Vamos agora curtir muita dança com a galera do bairro Saci, que está promovendo um curso bem legal de dança nesse período de férias. Bem, Mônica, qual é o curso mesmo? Repete pra gente, pra quem tá ligado agora ao Cidade Viva, ir lá e se matricular. É o Joy Dance Now. O que é o Joy Dance Now? Joy Dance Now. É uma nova modalidade que a escola promoveu, né? Desenvolveu, na verdade, pras pessoas que gostam de fazer aeróbica, gostam de fazer dança, e às vezes nem tem oportunidade de fazer. Aí a gente fez, a gente pesquisou vários ritmos, o que a gente poderia fazer pra trazer. Além do Joy Dance Now, qual é o outro ritmo? É o forró e o jazz. E o jazz. Muito interessante, são ritmos que não saem de moda, que todo mundo quer aprender, quem já sabe, quer ir fazer, porque é muito prazeroso. Com certeza. E quem não, pode se matricular na tua academia, que fica onde? Pode, fica na Avenida Principal do Saci, quadra 35, casa 25. Quem vai te acompanhar, Mônica, hein? É a Carol, que é aluna do Joy Dance já há quatro meses. Quatro meses, já tá por dentro, Carol, de tudo. Com certeza. Tá gostando do Joy Dance Now? É muito bom. Prazeroso fazer, né? Demais. Valeu desse outro lado aqui. Aconselho a todos. É bom demais. Você também é aluna? É professora? Professora. É, você já veio aqui fazer a apresentação pra gente, né? E os alunos, é fácil pegar coreografia? Sim, é fácil. É bem rápido, assim, a gente já sabe aquela forma de lidar com os alunos, a gente tem aquela paciência, aquele modo de falar. Legal. Que é bem, bem fácil. Já sabe como ministrar uma aula, com pouco tempo as pessoas pegam o passo. Isso. Entra no ritmo, faz aula de tirinha. Isso mesmo. Sem parar muito, né não? Isso. E se mantém a forma. Qual o telefone de lá? Dá o telefone. 9964-2798. E esse telefone pode marcar os horários? Quais são os horários? Pode. Aí a gente tem o balé clássico, né? Que é dia de terça e quinta pela tarde. Tem de criança até adulto. Tem o jazz, que é aos sábados. As danças urbanas, que é aos sábados também, só que sábado à tarde. Legal. E temos o forró, que a gente tá adequando ainda os horários. Os horários, né? Porque a gente abriu, era um sonho da escola, né? Trazer o forró e a gente conseguiu um professor muito bom, o William. Boa sorte pra vocês, tá bom? Obrigada. É muito interessante o mundo de academia. Vivem em academia. Na segunda casa é academia, seja qual for. Eu amo o astral de academia. É muito bom. É muito saudável. Bem, vamos agora da demonstração que a demonstração trouxe pra gente hoje? É uma dança aeróbica que a gente vai mostrar pra vocês. Mais ou menos o ritmo do Dioidense. Mais ou menos o Dioidense, né? Isso. Bota pra gente aí, já, pro intervalo comercial, com eles mostrando aí toda a coreografia, viu? Toda a coreografia. Vambora, solta o sol. Vambora, solta o sol. Vambora, solta o sol. Vambora, solta o sol. Opa, 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 opa Opa, 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 opa Aumente o volume da TV só de som Porque o Cidade Viva é tudo de bom Cidade Viva O show de seminovos 4x4 trilha São quatro dias e ofertas 4x4 O seu caminho para chegar mais longe Começa na trilha Os meios.